Parece que sabe o que, na alma retira o alma a luz, não tem mais onde estudar. Música 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 Parece que ela conhecia cada vez que eu queria por você, sempre ao lado do meu pai. Música Música Vamos, 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 vamos. Vem, 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 vem comadinha, vem, vem, para provar. Vem, 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 vem. Passando o céu a voar, uma pãovinha branca, voando livre no ar, não tem ninguém, é vivi também. Não tem ninguém, é vivo e tão bem O sol bate no meu rosto Faz vibrar todo o meu ser De manhã eu sinto o gosto Da vontade de correr Aqui, aqui, ó Uma bombinha branca Passa do céu a voar Uma bombinha branca Boa, tá livre no ar Não tem ninguém, é vivo e tão bem Não tem ninguém, é vivo e tão bem Minha casa não tem sonho